É hora do Sandra Tese aqui no Feminíssimo, é hora da gente ver aquela roupa confortável e quentinha, tanto pra ficar em casa, quanto pra dormir, né Sandra? Eu acho que a gente pode começar com esse conjunto aqui, que eu achei um amor. A gente contou o conjunto, não é? Que é a pantufinha. Essa pantufinha tem três cores, né? Essa rosa tem pé natural, natural não, é um café com leite e um marinho. Gente, olha aqui, eu tenho uma pantufinha botinha dessas. Vocês não têm noção. E ela é emborrachada por baixo, só injetada e costurada. É muito gostosa, né Sandra? É aquela que eu mais vendo e ela dá pra usar... Fechadinha, tipo uma bota e depois então viradinha que não quer mais. Bom, pra fazer um conjuntinho com ela, a gente separou esse pijama, que tá um amor, que é um moletinho fininho. Não, ele tá uma graça. Tá lindo, né? Como todas as tuas peças, não é? Sandra, a Sandra sempre procura peças com detalhe a mais, que vão fazer a diferença, né? E o tecido, o acabamento com isso. Isso aqui é um excelente conjunto até pra gente presentear alguém, né? Pra gente presentear pra ficar em casa, fica bem bonitinha. Agora eu posso tirar o meu preferido. Pode. Vou até experimentar ele no final. Olha aqui, gente, de plush. Não, essa cor tão doce, né Sandra? Essa cor é maravilhosa. Olha aqui a graça desse aqui. É, e o detalhe, né? Fiquei apaixonada por ele. Ele tem o detalhe do mesmo tecido, do mesmo plush na manga e na barra. Eu vou te dizer que eu nem teria coragem de dormir com ele. Eu usaria ele em casa, no final de semana, pra ficar quentinha. Que fica muito bem aconchegada. Bom, na linha de pijamas nós temos esse aqui também. Não, esse daqui é camisola. Ah, não, esse aqui é uma camisola. Ela é toda apeluciada por dentro. Pra aquelas mulheres que não gostam da calça, né? Esse aqui é perfeito, né? Essa daqui é o ideal e é bem pra essa temperatura mesmo. Eu gostei que ela tem esses botõezinhos. É, e é muito pra passar pela cabeça. Sim. Agora vamos pro lilá. Esse aqui é todo. Ó, gente, ele tem todo esse detalhe também de renda. E olha a calça, que linda. É bem naturalidade agora do inverno, né? Sim, ele é perfeito. Também uma peça quentinha por dentro. Quentinha também. Eu trouxe tudo pra minha estação. Olha esse aqui, que amor, das estrelinhas. E esse das estrelinhas. Com essa calça azul turquesa tá uma graça, né, Sandra? É, e a mesma coisa também. Olha que amor, gente. É também moletom cardado. Lindo. Tá? Não, e tão gostoso. Dá o toque deles, Sandra. E esse aqui é o... Também. É o camisolinha. Também de moletom cardado. Tá uma delícia também por dentro. Quando a Sandra fala em moletom cardado, esse é peluciado por dentro. É peluciadinho, não é? E aqui nós temos praquelas que não são tão friorentas, que querem uma peça um pouquinho mais leve. Mas também ele é, ele tem esse pelinho por dentro. Ele tem, mas é mais leve que o outro. É mais leve que o outro. Ele é, ele seria uma liga net com esse caradinho por dentro, né? Gente, queremos convidar todo mundo pra ir pra loja da Sandra. Ali na Ramiro Barcelos. É na Galeria Moinhos de Vento. O endereço da galeria é Independência, mas a loja fica de frente pra Ramiro, do lado da lotérica, em frente à banca de revista. Não tem como errar, né, Sandra? Não tem como errar, né, Sandra? E a gente quer todo mundo lá, porque lá na Sandra, além de nós encontrarmos presentes pro marido, pros netos, pros sobrinhos, a gente encontra pra gente também, não é? É o que mais a gente... Tudo aquilo pra trazer conforto com beleza dentro de casa, pra inverno e verão. Eu ia deixar a Sandra sair sem ficar com esse pijama. Olhem, gente, o que é esse pijama. Um plush, ele não pode ser mais gostoso. Ele é além de molinho, olha o que é essa cor dele. E ele é todo fofinho, gostoso, confortável, perfeito pra gente assistir aquela série no final de semana. Quero mostrar pra vocês o que é a pantufinha. Olha aqui, gente. Dá pra usar ela assim, ó. Olha que amor. Tá? Ou ela fechadinha. Essa pantufa aqui, eu vou dizer pra vocês, que eu sempre tenho ela. Desde que eu conheço a Sandra, eu sempre pego na loja, porque ela é maravilhosa. Ela tem esse antiderrapante aqui, ó. Me digam, então, que tem como resistir a esses pijaminhos da Sandra Tese. Não tem, né? E olhem como eles são bonitos. São lindos, né? Pra gente ficar em casa no final de semana. Acho que não vou nem te dar um miolo hoje.